O boi entrou aqui! Onde que não tô vendo esse boi aqui? Aqui é o pato do boi! Vamos procurar o boi da carapeta! Olha ele! Pega, gente! Pega o boi da carapeta! Cadê esse boi, hein? Vou encontrar esse boi de olho fechado! Vamos lá, galera! Olha ali, gente! Olha o boi da carapeta! Cuidado! Cadê você, boi? Cadê ele? Ele se escondeu! Ali ele! Pega! Pega o boi! Pessoal, vamos fazer as transformações! Fora, Gita! Boa, Barticho! Menino que não quer dormir! Menino que não quer dormir!